Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para você as informações do trabalho do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Sessão Solene marca início do ano legislativo. Transmissões ao vivo da TV Assembleia tem interpretação em libras, a língua brasileira de sinais. Novos parlamentares falam sobre expectativa de trabalho no legislativo. Nessa terça-feira, uma sessão Solene marcou o início do ano legislativo. A repórter Patrícia Bravin esteve em plenário, acompanhando a solenidade e conta os detalhes para a gente. Na tarde desta terça-feira, em sessão Solene, os deputados realizaram a instalação dos trabalhos legislativos de 2021, abrindo a terceira das quatro sessões legislativas da atual legislatura. Ou seja, o terceiro ano de trabalho do mandato parlamentar de quatro anos. A solenidade foi híbrida com a presença de deputados em plenário e também virtualmente. O deputado Marcelo Santos falou em nome dos demais parlamentares sobre as expectativas para este ano. A nossa expectativa para este bienio é uma produção em escala muito maior do que o bienio anterior, uma vez que nós fomos atingidos duramente pela Covid, pela crise econômica, financeira e administrativa. Superado um bocado dessa crise, por mais que perdure ainda a crise econômica e o Covid, mas o Estado do Espírito Santo, a várias mãos, conseguiu se reorganizar e planejar para enfrentarmos essa crise, tanto do Covid quanto econômica e superarmos os desafios que ele nos oferece. O secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, representou o governo do Estado na solenidade e destacou a importância dos trabalhos prestados pela Assembleia à Sociedade Capixaba. Desejar a todos os parlamentares um ano de sucesso, um bienio de muito trabalho, que essa Casa continue sendo um exemplo para o nosso país, que a Assembleia Cidadã continue efetivamente atendendo a nossa população. Desejo parabéns, sucesso a todos e que tenhamos um bienio de muito trabalho e de muito sucesso ao final dele. Os trabalhos de votação de projetos de lei e debates começam nesta quarta-feira em sessão ordinária. Já a formação das comissões permanentes com a escolha de membros e eleição de presidentes só vai ser na semana que vem, de acordo com o planejamento apresentado pela mesa diretora. Mas alguns parlamentares já adiantaram suas posições quanto à composição dos colegiados. Eu me coloquei também à disposição para que eu possa figurar ou como membro suplente ou efetivo até mesmo, como presidência de alguma comissão também, não vejo problema, estou à disposição para ajudar no bom andamento da Casa. Essa é a minha intenção, ajudar para que a Casa possa caminhar da melhor forma possível. Eu acredito que o importante aí é que haja uma independência dentro da Assembleia da TIP e que sejam colocadas as comissões, as pessoas certas. Por exemplo, na área da segurança, uma pessoa ligada à segurança. Na área, por exemplo, da saúde, a pessoa ligada à saúde. Eu acho que isso tudo está sendo discutido e com certeza na segunda-feira chegaremos a um denominador comum. Os trabalhos da Assembleia Legislativa em 2021 começaram com mudanças na composição da Casa. Três deputados foram empossados em janeiro. Agora, na abertura dos trabalhos legislativos, eles falam sobre as expectativas de atuação no Parlamento. Três deputados assumiram as vagas deixadas por ex-parlamentares que foram eleitos prefeitos. Marcos Madureira entrou no lugar do chefe do executivo da capital, delegado Lorenzo Pasolini. A vaga de Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica, foi ocupada pelo deputado Freitas. E Luiz Durão assumiu a cadeira deixada por Enivaldo dos Anjos, prefeito de Barra de São Francisco. Os três já exerceram mandatos de deputado estadual anteriormente. Freitas destacou que sua bandeira principal continuará sendo a defesa das regiões norte e noroeste do estado. Chego com bastante energia, energia renovada, com determinação. Observando que eu sou um deputado do estado todo, mas com foco muito forte na região norte. Uma região normalmente carente de representatividade e carente de invertimentos estruturantes que possam fazer com que aquela região desenvolva, gera emprego, gera renda e amplie o alcance social das pessoas que ali moram. Marcos Madureira e Luiz Durão também falaram sobre as expectativas nesse retorno ao plenário da Assembleia. Estou com o mesmo pensamento que eu tive nas outras vezes. O que puder fazer para o bem-estar do povo capixaba, aqueles homens da agricultura, da segurança, porque se nós trabalharmos com muito amor, se nós trabalharmos olhando a necessidade dos órgãos que precisa para dar proteção ao nosso povo, nós vamos fazer um bom mandato. É sempre bom voltar à Casa Legislativa, foi aonde eu comecei. Aqui eu comecei lá nos idos de 90 e estou voltando agora, mas já passei três legislaturas aqui dentro. E adoro o Poder Legislativo, amo o Poder Legislativo, adoro os funcionários daqui. Sempre estivemos juntos e, voltando agora, com certeza vou estar novamente cumprindo o meu dever legislativo. E já no início das atividades desse ano, a Assembleia deu um novo passo no caminho de um parlamento cada vez mais acessível. Dessa vez o foco é a acessibilidade linguística. As transmissões ao vivo das sessões pela TV Assembleia passam a ser interpretadas em libras, a língua brasileira de sinais utilizada pela comunidade surda. A primeira sessão legislativa de 2021 foi marcada por uma importante medida de acessibilidade linguística adotada pela Assembleia. A partir de agora, os trabalhos parlamentares em plenário, transmitidos pela TV Assembleia e redes sociais, contam com interpretação simultânea em libras, a língua brasileira de sinais usada pelos surdos. O presidente da mesa diretora, deputado Erick Musso, citou em discurso as medidas adotadas para ampliar a acessibilidade e o alcance dos trabalhos legislativos a toda a população. Temos agora piso podotátil. E a partir de hoje, hoje, agora, neste momento, é só olhar para aquela televisãozinha. Nós estamos tendo a primeira sessão com transmissão em libras para surdos, para que todos os capixabas possam ter inclusão nessa Assembleia. Para possibilitar a transmissão com interpretação em libras, a TV Assembleia realizou adequações técnicas, como a compra de novos equipamentos, para permitir a inclusão da imagem dos intérpretes na tela de transmissão das sessões. É fundamental que uma casa pública seja acessível em todas as comunidades. E a comunidade surda não estava contemplada. Nós temos outros trabalhos de acessibilidade, como o piso podotátil também. E agora nós temos intérpretes de libras. São dois intérpretes que fazem o trabalho de todas as sessões ordinárias. E é uma forma de incentivar essa comunidade a acompanhar o trabalho dos deputados e da parte legislativa da casa. As interpretações para a língua brasileira de sinais estão sendo feitas por Eliana Burgarelli e Gisele Fontes. Elas explicaram sobre o desafio no trabalho em relação aos termos e jargões legislativos e destacaram que a acessibilidade linguística no parlamento é uma importante conquista para a comunidade surda. Há muitos anos a gente está aí engajada nessas políticas de acessibilidade, as políticas linguísticas para atender a comunidade surda. E estamos muito felizes. É um desafio. Nós temos formação aqui pela nossa Universidade Federal do Espírito Santo, embaixarelado em letras libras, né? Que é a formação específica para atuar nesse contexto, nessa função de tradução e interpretação para libras. E é um desafio porque é uma área nova, são demandas que estão surgindo de sinais específicos que são utilizados neste ambiente do legislativo. E a gente já está em diálogo com a comunidade surda, com as associações de surdos para estar atendendo essas demandas, esses sinais que vão surgindo para que precisam ser alguns criados dos deputados. É um marco histórico. A gente está muito feliz por essa conquista. De acordo com dados do IBGE, no Espírito Santo residem mais de 200 mil pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva. Para o deputado doutor Hércules, a interpretação em libras nas transmissões da TV Assembleia é um passo importante para a inclusão linguística da comunidade surda capixaba. É uma luta muito grande nossa. Há mais de 10 anos que eu venho pedindo isso. E felizmente a sensibilidade do presidente, a sua equipe e também a proposta do presidente de inclusão. Ele falou hoje do seu discurso, as farsas táteis, os banheiros acessíveis e agora a transmissão e sinais de livro. Isso é inclusão. Isso é sensibilidade. É gostar de gente. E o presidente gosta, assim como eu também tenho lutado nesse sentido. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Mais informações sobre o trabalho parlamentar, você confere no site oficial e nas redes sociais da casa. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na programação da TV Assembleia. Agora mais perto de você, no canal 3.2. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho